Aí, o que que eu quero fazer? Eu quero declarar amor publicamente e vou propor... Ai, meu Deus, vamos ver o que que vai acontecer. Olha ele! Benjamin está pedindo o Belo em casamento, meu Deus, vai acontecer agora. Será que ela vai aceitar? Oiê, aqui é a Nath e bem-vindos a mais um vídeo do Desafio do Lixo ao Luxo. Hoje é dia do quê? De ser pedida em casamento. É, vai rolar isso aqui nesse episódio. E já sabe, né, antes de começar o vídeo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa o like pra não esquecer. Me siga também no meu canal de vlogs, eu vou deixar na descrição e as minhas outras redes sociais, beleza? A Bela tá pintando um quadro, faz tempo que ela não pinta um quadro, a gente inclusive tem que voltar lá na galeria pra vender algumas coisas. Mas agora é momento de festa, de ficar noiva, planejar casamento, é isso que a gente vai fazer nesse episódio, porque vocês comentaram e falaram que a Belinha merece sim se casar, que o patrimônio é incluindo a casa da família, então fechou. É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Deixa só ela terminar esse quadro, que eu acho que vai ficar bem bonito, pode ser que saia uma obra-prima daqui. E aí eu tô pensando, qual seria um lugar interessante pro nosso querido Benjamin? Cadê ele? Aqui, ele tá bem aqui. Quem tá ligando? Hugo Celino, é o marido da Angélica. May Gomes e eu nos divertimos muito, agradeço pelo conselho. Acho que é melhor você falar pra sua esposa que você tá saindo com outras mulheres, mesmo que pra amizade, antes que eu conte. Melhor ela ficar sabendo de você, não é mesmo? Muito estranho esse marido da Angélica, tá? E as desconfianças aqui. Gente, olha que lindo esse quadro, e é uma obra-prima. Gente, olha isso, 3.500 simônios. Quanto será que a gente vai conseguir ganhar vendendo isso aqui na galeria? Não sabemos. Mas agora é hora de quê? Viajar. Como ela tá com fome, é horário do almoço, eu acho que o Benjamin, ele vai chamar ela pra jantar em algum lugar. Tem que ser um lugar chique, né? A gente tem que ver aqui no mundo algum lugar legal. E aí ele vai pedir ela em casamento. Eu queria que ele pedisse ela em casamento num lugar bonito também. Então tem que ser um lugar que tenha um restaurante e que seja bonito, pra gente fazer as duas coisas. Aqui tem um restaurante, ó. Mas eu não sei, é tipo um pub, eu acho que não faz muito a vibe. Deixa eu ver em Willow Creek o que a gente tem. A gente tem esse restaurante aqui, que é bem chique. Acho que eu vou pra esse, hein? Aí a gente pode aqui, ó, perto desse laguinho, pedir ela em casamento. Vamos pra lá. No caso, eu vou convidar o Benjamin, mas vamos fingir que ele que convidou a Bela. Será que eu já vim aqui antes? Eu acho que não, né, gente? Bom, peraí, primeiro de tudo, eu vou controlar o Benjamin. Eu quero que isso aqui saia perfeito. Vamos pedir uma mesa. Tem uma mesa mais reservada, assim, pra gente, né, ter um pouco de privacidade. Tem essa aqui no cantinho, ó. Ai, não, limpar não. Eu quero que vocês peçam a mesa. Como assim? Não dá pra pedir? Gente, eu vim no restaurante pra comer. Cadê o funcionário daqui? Olha, alguém falou pra mim nos comentários que o jogo tá bugado nisso. Que não tá aparecendo o funcionário. Foi só ele falar. Eles apareceram. Tá vindo todo mundo aqui, ó. Parece que foram convidados só pra esse dia especial. Onde que a Bela foi, hein? Foi lavar as mãos. Beleza. Deixa a pessoa entrar e aí eu vou pedir essa mesa pra gente. Porque essa mesa aqui é perfeita, ó. E aí a gente pode vir pra cá depois, né? É, não é um lugar tão bonito. Ou aqui, gente. Aqui é perfeito. Tem essa fonte. Não, fechou. Vai ser aqui atrás mesmo. As flores estão meio secas. Porque é outono, né? Então, meio que normal. E aí, moço? Você trabalha aqui? Eu queria pedir uma mesa, mas eu não tô conseguindo, aparentemente. Tá meio bugado o negócio. Nem o pessoal que trabalha na cozinha... Ah, não. Esse pessoal que chegou não é o que trabalha, gente. É a galera que veio no restaurante pra comer. Mas por que que não tá vindo o pessoal pra atender? Aí, ó. Esses daqui tão conseguindo pedir. Como assim? Eu quero uma mesa. Só isso que eu peço? Ela não tá nem conseguindo clicar na mesa, pra vocês terem uma noção. Ah, eu não acredito que vai dar ruim esse encontro aqui. Gente, se tiver acontecendo isso com vocês aí, me avisem. Se for algum bug, se for algum mod, também me falem, por favor. Porque eu atualizei todos os meus. Não sei o que pode acontecer. Mas bom, já que a gente tá aqui, eu vou fazer o que a gente veio fazer de fato. Vamos vir pra cá em conjunto. Aí depois, sei lá, a gente come em casa. Vamos fingir que eles tiveram um jantar super legal. E que levaram as sobras e comeram o restante em casa. Ele tá correndo aqui pra chegar no lugar. E a Bela, bem de boa, tranquila. Devagarzinho. Tá frio, viu, garota? Toma cuidado com isso daí, que você tá de perna de fora. Benjamin, vem pra cá. Não, não vai conversar com a mulher, Benjamin. Você vai lá, cara. Você tem só uma coisa pra fazer hoje. Só. Então faça direito, por favor. Primeiro, vamos dar um beijo. Vamos oferecer uma rosa. Já tem a opção ali de propor. Mas eu queria propor, tipo, eles aqui. Pra eu tirar uma foto com a fonte no fundo. Vem pra cá, Belinha. Agora sim. Garoto, calma aí. Vou até pausar, porque você tá querendo fugir desse momento. Vamos beijar ele. Já que ele não dá o primeiro passo, eu dou, né? Bem que tem iniciativa, né, galera? Eu, pelo menos, gosto assim. A Bela gosta, mas você vê, né? Não teve abertura. Ela foi lá e tomou a atitude. Certíssima. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero declarar amor publicamente. Contar o quanto eu amo ela. E vou propor. Ai, meu Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Olha ele. Que lindo. Benjamin está pedindo o Bela em casamento. Meu Deus, vai acontecer agora. Será que ela vai aceitar? É claro que ela vai aceitar. Olha, um anel de diamante. Não é pouca coisa não, tá? Que fofo. Até pulou no colo dele. Aí, ela tá super animada. Agora, eu vou planejar o meu casório, não é verdade? Vamos dar um beijinho aqui. Caraca, ela tá com o estilo de vida em risco. Porque ela tem o estilo de vida solterona feliz. E agora, ela tá noiva, né? É, esse estilo de vida esquece. Quero planejar casamento, tá, Benjamin? Já vamos partir pra essa, que eu tenho pressa pra casar. Dá pra gente fazer jantar de ensaio, recepção, reunião de família, jantar de noivado. Quero fazer um jantar de noivado, só que eu tenho que preparar. Não, vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pra casa com o Benjamin. Ele vai preparar uma comidinha da hora pra gente reunir a família e contar pra eles que estamos noivos, na verdade. A Bela tá morrendo de fome, inclusive. Mas vai vir assistir a TV aqui, enquanto ele fica responsável pela comida. Porque a gente sabe que ele é um cozinheiro de mão cheia. Então, ele fez questão de fazer esse jantar. Deixa eu ver, a gente vai fazer esse assado de coroa. Já vou pegar logo esse aqui, que parece ser chique. Vai impressionar a mãe da Bela, com certeza, absoluta. Enquanto ele tá lá, a Belinha fica assistindo uma TV, dando um apoio moral, né? Conversando com ele. Acho que ele falou assim, olha, eu preciso de espaço pra praticar agora a minha arte, entendeu? Relaxa. Assiste sua TVzinha. Daqui a pouco, a gente chama a galera pra jantar e conta essa novidade. Eu queria até colocar mais cadeiras aqui nessa mesa. Vou fazer isso agora. Porque é legal a galera sentar todo mundo junto, né? Espero que eles consigam acessar aqui tranquilamente. Melhor, gente. Eu vou virar assim, ó, a mesa. Ficar, acho que, mais bonitinho, né? Que é bem na entrada da casa. Quem é essa daqui? Ai, a Nina! Oi, Nina! Tô meio ocupada agora. Ela tá meio que perseguindo, né? Não sei se ela ficou feliz pela Bela. Eu acho que sim. Eu acho que é real o sentimento da Nina. Mas é meio estranho. A gente teve encontro com ela e agora a gente tá planejando o nosso jantar de noivada. E ela tá ali na janela espiando. Aperta a nossa caixa de correspondência. O que você tá querendo fazer aí, garota? Estranha essa situação. Bom, ele tá terminando. Aí eu vou vir aqui planejar o casamento. Vai lá fazer isso, por favor. Quero fazer jantar de noivado. Vamos lá. Anfitrião são os dois, óbvio. Convidados. A Nina já tá aqui, mas eu não vou convidar ela, não. Gente, só os mais íntimos. Angélica. Vou chamar o marido dela, né? Tem que chamar. Cadê a mãe da Bela? Quero chamar ela também. Aqui, a Marta. Quem mais eu chamo, gente? Eu queria chamar o Miguel. O Miguel virou nosso amigo. Eu quero ele aqui. E o filho da Angélica? Quem é mesmo? Agora eu esqueci o rosto dele. Será que é esse aqui? Acho que é esse, né? Mikael? É esse mesmo. Tá, a gente vai chamar esse povo pra cá. O que a gente vai fazer? Brindes, claro. Vamos colocar um banquete festivo. Não, eu não sei se isso aqui é bom. Vou colocar sobremesas. Aí ele faz uma sobremesinha pra gente depois. E bebidas. Vai ser aqui na nossa casa mesmo. Então, já vamos vir aqui servir bebidas. Eu vou colocar uns coquetéis aqui. Vou deixar abacaxi com limão. Vai lá fazer isso, por favor, garota. Enquanto ele tá terminando ali o jantar. Já, já a galera chega. Espero que venham, né? Ai, não. Esse aqui é muito feio. Eu queria outro, não. Esquece. Cancela. Cancela, cancela, cancela. Vou deixar esse aqui aqui. Eu quero botar, então... Vou botar um vinho, vai. Vou colocar o mais caro que tiver. Todos estão o mesmo preço. Vou colocar esse aqui. Nectar branco. Acho que vai combinar com o que ele tá preparando pra gente. Essa bebida deixa aqui. Quem quiser tomar depois, toma. Quem não quiser... Oi, Marta. Já chegou, já sentou, né? Convidar para ser sim de honra em casamento? Não, eu vou convidar a minha melhor amiga pra ser. E aí? Tá terminando a comida? O filho da Angélica entrou aqui no quarto. Já foi conhecer a casa. Ó, gente. Tá chegando o banquete aqui pra todo mundo. Nossa, calma. Um minuto de silêncio. Olha esse prato que o Ben já me fez. Não, vou chamar todo mundo pra refeição. Todo mundo vem aqui comer. Tomar um vinho. Vamos lá, minha gente. Servir sobremesa já foi? Isso aqui não é uma sobremesa. E aí, gente? Vocês não vão comer, não? Vou chamar a galera pra refeição. Porque é pra todo mundo vir comer. É um jantar. Venham apreciar o alimento que eu fiz com muito carinho pra esse jantar de noivado. Angélica, inclusive, tem que vir aqui. Nossa, o marido dela foi pintar o quadro. Será que ele compartilha do mesmo hobby da Angélica? Quero conversar primeiro com a galera. Vamos conversar. Eu acho que o Benjamin já conhece todo mundo aqui. Não. Tá falando que ele não conhece a Angélica. É muito estranho, mas tudo bem. Vamos cumprimentar o marido dela também, né? Perguntar sobre dia de casamento. Eles vão casar também? Nem me convidou. Ai, Angélica. Eu tô ficando chateada com você de novo. Quero fazer um brinde. Não, eu vou convidar a Angélica. Vai. Convidar para ser sim de honra. É isso que eu quero fazer. Cadê? O Benjamin tá aqui, ó. Conversando com a sogrinha dele. Não é bobo nem nada. Aí, agora. Convidar para ser sim de honra. Vamos ver se ela vai aceitar. Acho que sim, né, gente? Pelo menos isso, né, Angélica? Por favor. E aí, amiga? Quer ser meu sim de honra no meu casamento? Não sei. Eu acho que a Bela parece que tá mais nessa amizade do que a Angélica. Será que é o ressentimento errado da minha parte? Comentem aí pra eu ficar sabendo. Nós convidamos ela e eu quero convidar minha mãe também, né? Eu vou pedir pra ela jogar as pétalas de flores do casamento. Gente, será que você poderia fazer essa gentileza? Acho que a Marta vai falar só se eu puder escolher qual flor que eu vou jogar. Ninguém bebeu vinho? Tá ruim esse vinho? Toma aí, ô, Benjamin. E aí, aceitou? Aceitou. Muito obrigada pela consideração. Caraca, ninguém bebe o vinho, ele bebe dois. É, tá super felizão. Pode deixar, gente. Pode deixar comigo. Quero fazer um brinde já. Clique no balde comemorativo para brindes e faça ou solicite um brinde. Que balde comemorativo? Quero esse balde. Ah, esse daqui, ó. Nossa, bem grandão, né? Ah, vou colocar aqui. Tem como trocar a cor? Tem, eu quero uma cor mais clarinha, assim. Pra combinar com a nossa casa. Vou fazer brinde. Agradecer a presença de todo mundo. Logo, logo vai ser meu casamento. Todo mundo tá convidado. Espero que vocês compareçam. Olha lá, que bonitinha a tacinha. Uma graça, né? E aí, gente? Meu casamento. Vou casar, hein? Desencalhei, hein? Ótimo, fizemos o brinde. Ó, todo mundo levantando a taça. Que fofo, eu adoro isso. O que você tá fazendo? Também veio fazer um quadro. Mas vou fazer o seguinte. Vou até parar de controlar esse rapaz aqui. Porque já tá na hora da galera ir embora. Já vai dar meia-noite. Foi legal esse jantar. Agradeço a presença de todos. Eu vou vir aqui dormir um pouquinho com o meu noivo, né? Vou aproveitar essa noite junto com ele. Ué, ele foi embora? Parei de controlar na hora errada. Ai, Benjamin. Fala sério. Vem pra cá. Vou te ligar. Vou falar onde você tá. Volta aqui. Ainda não terminou a nossa noite. Ele está dormindo. Tá bom, Benjamin. Foi você que perdeu. Eu vou dormir também, que amanhã é outro dia. Vocês aí fiquem à vontade. Se quiser comer... Isso aqui é quanto tempo pra estragar, hein? Seis horas? Ah, não. Vou colocar na geladeira. Não quero que estrague. Toda comida é importante, gente. Não pode jogar fora desse jeito. Vem guardar isso aqui, vai. Ficou só as duas pra trás. Bom, já que a Angélica tá aqui, vou conversar com ela. Fala aí, aí, garota. O que você achou? Achou que foi rápido demais esse pedido de noivado? Gente, uma coisa que vocês falaram pra mim no vídeo que eu postei dos cheats do The Sims, é que a Bela tava com uma barriquinha saliente. Será que ela tá grávida? Eu acho que não, gente. Por minha culpa, isso não aconteceu. Porque eu não fiz nenhuma interação assim, entendeu? Bela não vê a hora de contar a todo mundo sobre seu noivado. É o tema de conversa favorito dela, pois não consegue mais se conter. Agora o planejamento do casamento. Eu acho que a Angélica tem que ajudar a gente nessa. Inclusive, se você quiser amanhã ir lá comigo, eu vou comprar meu buquê e meu bolo. A gente vai lá pra... Esqueci o nome agora do mundo, mas a gente vai lá fazer isso. A louça sempre fica pra trás, ninguém ajuda a limpar os pratos, é incrível. Todo mundo vem, come, se diverte, mas colocar na lavadora parece ser muito difícil, né? Então, Bela, faça isso por gentileza. E aí a gente vai viajar pra comprar o seu bolo e o seu buquê, porque no próximo episódio a gente já vai se casar. Já vai acontecer esse casamento. E vai ser num lugar muito especial. Eu sei que vocês vão adorar, mas eu não vou dar spoiler, tá? Só vou contar na hora. Então, lembra deixar a notificação ativada pra não perder. Ela largou aqui na mesa? Deixa que eu jogo então pra ela. Ah, a gente não tem lavadora, né? Eu pensei que a gente tinha. Limpa esse prato aqui pelo menos. Eu acho que tem comida estragada na geladeira. O que é que estragou? Ah, é o steak lá. Ah, vou jogar fora também. Gente, eu comprei essa caixa pra colocar aquelas coisas lá, só que não dá pra colocar, ó, tá vendo? Então, quando a gente for pra selva dourada, aí eu utilizo de novo. Vou limpar essas bebidas também. Pronto, agora sim. Casa limpa, organizada. Vamos lá viajar. E vamos chamar a Angélica pra acompanhar a gente. É Tartosa o nome do lugar. Olha aí, já tava esquecendo. Será que a gente passa Lua de Mel em Tartosa? Ah, eu acho fofo, né? O que vocês acham? Quero que vocês me avisem nos comentários, tá? Onde eles devem ir pra Lua de Mel. Eu acho que eu vou fazer uma enquete aqui no canal. Então, fiquem ligadinhos. Bom, eu vou viajar pro centro. Tem que ser aqui, porque é onde fica as lojinhas. Aqui a gente tem um restaurante. Aqui é o quê? Residencial. Tem um salão aqui e uma praia. Eu vou vir pra esse salão pra eu já dar uma olhada no ambiente pra ver como que é. Olha só, bem organizado, né? Aqui é tipo a recepção da festa. Salão de festas. Aqui é o bar. Bem legal, tem uma academia e uma biblioteca. Caraca, e em cima? Em cima nós temos um piano. Nossa, muito chique. Gostei desse lugar, viu? Vamos fazer o que a gente veio de fato fazer aqui, que é comprar nossas coisinhas. Ah, ainda não abriu. Abre as nove. Viemos um pouquinho cedo, talvez. Mas enquanto isso, vamos conversar com a nossa amiga, que tá barrigudíssima. Logo, logo ela vai ganhar um bebê. Eu deveria ser a madrinha, tá? Só vou deixar isso aí no ar. É super legal ver as duas. Uma casando, a outra tendo filhos. Logo, logo vai ser a vez da Bela. Eu espero que não demore muito, gente. Porque eu adoro quando tem bebezinhos. É super legal cuidar deles. É trabalhoso, mas é legal. Tem um moço aqui na piscina. Aqui tem uma praia bem reservada, que a gente consegue ir. Aparentemente não. Mas bom, vamos vindo pra cá, que até a gente chegar dá tempo de abrir a lojinha. Quem é essa? A Lili tá ligando pra gente. Ah, é a nossa funcionária. Ei, Bela, acho que tem uma quedinha por Nicolas Barone. Será que vale a pena tentar? Olha, eu vou só te dar uma dica bem valiosa, porque eu conheço ele de uma outra gameplay. Eu acho que não é uma boa ideia, tá? Só vou te falar isso só. O Nicolas, aparentemente, já tá idoso. Porque a Lili tá de olho nele. Eu acho que eu vi ele idoso em alguma... Acho que foi nessa gameplay mesmo, quando a gente tava conhecendo o Miguel. Não é? Eu acho que é. No bar a gente encontrou ele. Que cena terrível. E aí, lojinha, já são 9 horas, não vai abrir não? Ah, tá. Atrasou uns 5 minutinhos, né? Ah, mas aqui é de comida, gente. Aqui é de comida. Ah, eu vou pedir uns pãezinhos doces. Deve ser gostoso. Vou pedir pra mim e pra Angélica. Ou só pra mim, não sei. As outras são aqui, ó. Esse daqui é de bolo. Aqui eu vou comprar meu bolo. E aqui embaixo, eu acho... Aqui. Esse é o do buquê. Beleza, beleza, beleza. Acho que são essas duas lojas. O vestido eu vou fazer depois lá no modo criar um sim. Cadê a Angélica? Ela foi embora? Ah, gente, não acredito. 9 horas da manhã. Consegue ficar um minuto com a melhor amiga dela. Nem pra planejar o casamento. Aparentemente, ela foi embora mesmo. Então tá, não tem problema. A gente escolhe sozinha. Também não precisava da opinião dela mesmo. Tá dando muita bola fora já. Vamos vir aqui ver nosso bolo. Dá pra pedir comida aqui também? Ah, dá pra gente experimentar o pedaço de bolo. Seria legal, mas agora eu já comi. Não tem problema, eu quero mais bonito. Não precisa ser tão gostoso, não. Sendo bonita que importa. Eu nem sei como que vai ser a decoração do casamento dela, gente. Eu não faço a menor ideia. Ó, a gente tem algumas opções. Eu quero o mais extravagante possível, porque, né? Bela. Olha esse, em formato de almofada. É muito legal isso aqui. Tem esse redondo, tem quadradão, tem aqueles clássicos. É que esse de formato de almofada, ele tá com umas cores muito chamativas. Se a gente pegar um desses redondos em andares, assim, ó. Só não sei que cor. Eu não sei o tema da festa, aí fica difícil. Acho que eu vou pegar esse dourado, preto e branco. Parece ser bem chique. Vou nessa mesmo. Vamos ver. Vamos ver na hora como é que vai ficar. E aí, comprou? Comprou. Beleza. Obrigada pela compra. Eu que agradeço. Agora vamos ver nosso buquê de casamento animada. Buquezinho, show. Bom, como a gente comprou o bolo preto, branco e dourado, tem rosa preta. Ai, gente, mas rosa preta eu acho muito fúnebre, sabe? Acho que eu vou pegar o vermelho. Porque vermelho, preto, dourado e branco combina. Esse daqui, ó. Buquê de rosa vermelha. Agora só planejar o local do casamento que vocês vão ver no próximo episódio, claro. Mas bom, gente, é isso. Foi super rápido, né? Bela está noiva. Já fez o jantar de noivado. Já comprou o buquê, o bolo. E aí, agora o próximo passo é o casamento. Então lembra de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder o próximo vídeo. Deixa o like agora pra não esquecer. Me siga lá no canal de vlogs, tá bom? E lembra também de me seguir nas redes sociais que estão na descrição. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo e tchau.